O qual este é, Senhor, tu és a minha Palavras não tem que ouvir Defender amor não dá Então direi apenas Obrigado Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisa Vai tomar comigo Precioso és Para Deus e para mim Que a vida de Deus e para 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 Deus Para ser eu O que eu acho contigo Sabes tem que sou Para Deus e 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 para